Tromba d'água, chuva esperada para 20 dias, cai em apenas uma hora e deixa 40 famílias desalojadas em campos do Jordão. A hora que eu vi, não tinha como você fazer mais nada, você simplesmente salva sua vida, você não tem o que fazer. Fim do inquérito, empresa União do Litoral é indiciada por acidente com ônibus que matou 17 estudantes na rodovia Mogibertioga. Fim das carroças, Câmara de Taubaté aprova a lei que proíbe veículos de tração animal na zona urbana do município. Acidente de trabalho, funcionário morre prensado em fábrica de Pindamonhangaba. Vamos acompanhar junto com a segurança do trabalho, com a CIPA, com a empresa, com a polícia científica, com a delegacia regional do trabalho. Sem controle, diabéticos de Campos do Jordão não conseguem medir taxa de açúcar no sangue por falta de fitas reagentes na rede pública de saúde. Até tem pra vender, né, mas as condições a gente não dá pra estar comprando, né, todo mês. Infestação, cinco pessoas ficam feridas após ataque de abelhas em Taubaté. As notícias da região estão aqui no Bande Cidade, que começa agora. Olá, muito boa noite pra você. Boa noite. A terça-feira foi dia de muito trabalho para os moradores da Vila Bretânia, em Campos do Jordão. O córrego que corta o bairro transbordou após a tempestade de ontem à noite e inundou várias casas. Segundo a Defesa Civil, em uma hora choveu esperado para 20 dias. Lama, muita lama. Até máquinas retroescavadeiras tiveram que ser utilizadas para limpar tanta sujeira. Esse foi o resultado da forte chuva que atingiu ontem à noite a Vila Britânia, em Campos do Jordão. Os moradores tiveram que arregaçar as mangas para tentar voltar à rotina. Cheguei aqui em torno das 8 horas, 8 e meia, daí eu vi que estava muito sujo aqui, o pessoal da prefeitura precisando de ajuda. Aí eu peguei e já comecei a ajudar eles aqui. Tanto que eu estava saindo para procurar serviço, né? Estou até com o currículo meu ali, só que eu vi que eles estavam precisando. Eu falei, não, hoje eu posso tirar um tempo para ajudar eles aqui, que eles estão precisando. Segundo a Defesa Civil, em pouco mais de uma hora choveu 79 milímetros na cidade, quantidade esperada para 20 dias. Metade desse volume atingiu a Vila Britânia, uma das áreas mais afetadas. O rio que corta o bairro transbordou, invadiu 40 casas e deixou 250 pessoas desalojadas. Foi tanta água que surpreendeu até mesmo a Defesa Civil. O Campo de Jordão recebeu a previsão de chuva, mas não com a intensidade que caiu no bairro que Britânia e a montante do bairro Britânia. Foi um efeito localizado. Esse volume, junto com o material lixo que é depositado, às vezes, no córrego ou nas ruas, ele fez um sistema de um dique na cabeceira dessa represa Monte Carlo. Isso aí ajudou o desprendimento desse material vegetativo que desceu junto, que ele se prendeu aqui na cabeça da galeria da ponte da Avenida Escócia. Com isso aí, começou a represar e começou a voltar essa água. Essa foi a casa mais atingida aqui da rua. A gente vê ainda os sinais da inundação. Tem muita água, tem muita lama e, olha, aconteceu dessa forma. Quatro pessoas da família tinham acabado de jantar aqui nessa mesa quando foram surpreendidos pela água que entrou bem rápido. Eles conseguiram subir em cima do sofá para se proteger, mas não foi suficiente. Tiveram que sair correndo porque a água subiu quase meio metro. Aí eles correram para uma residência do lado quando ficaram ilhados. Batia mais ou menos na nossa cintura. Aí nós chamamos o bombeiro e ele veio tirar a gente daqui, ficamos ilhados. Aí nós ficamos desesperados, não sabíamos o que fazer. Chamava um montão de gente, mas não tinha como eles ia entrar. A maior parte da chuva se concentrou nas cabeceiras do rio, que é um afluente do Ribeirão Capivari. O Fundo Social de Solidariedade informou que vai dar assistência às famílias mais atingidas, com distribuição de roupas e alimentos. Na primeira hora de hoje já está entrando nas residências, fazendo limpeza. Está envolvida aqui Secretaria de Serviços Públicos, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Agricultura, através da Secretaria de Segurança Pública também. Envolvida na Secretaria de Saúde, com material de limpeza sendo entregue, fundo social, bem-estar social, fazendo atendimento humanitário. Enfim, o plano de contingência da Prefeitura Municipal de Campo de Jordão já está à disposição da população jordanesa. A última inundação no bairro havia sido registrada em janeiro de 2012. Luciana, que teve novamente a casa invadida pela água, lembra que naquela época a enchente não foi tão devastadora quanto desta vez. A gente estava saindo para comer uma pizza. Da hora que eu vi, não tinha como você fazer mais nada. Você simplesmente salva sua vida, você não tem o que fazer. As 40 famílias desalojadas já voltaram para casa, sete delas precisam ainda de ajuda. As doações de roupas, colchões, cobertores e alimentos podem ser feitos na sede do Fundo Social de Solidariedade, a rua Monsenhor José Vita, 188, em Abernésia. O telefone é 3664-3524. É, choveu também em outras cidades da região. Segundo o Grupo de Eletricidade Atmosférica do INPE, em São José dos Campos foram registrados somente ontem 600 raios, atividade considerada muito alta para 24 horas. Em Taubaté, no mesmo período, foram 250 descargas elétricas. E o clima vai continuar típico de verão amanhã em Campos do Jordão, hein? Haverá condições para tempestades à tarde e também à noite. Veja aí na previsão do tempo. Na Serra da Mantiqueira, a quarta-feira vai começar ensolarada. No decorrer do dia, as nuvens aumentam, provocando pancadas de chuva contra voadas. Em São Bento do Sapucaí e Campos do Jordão, os termômetros oscilam entre 13 e 24 graus. No Vale do Paraíba, também deve chover forte no final da tarde. O sol vai aparecer e elevar as temperaturas. Em Jacareí, a máxima chega a 30 graus. Em Taubaté e Lorena, calor de 31 graus. No litoral norte, o sol brilha desde cedo e os termômetros atingem 32 graus. Em Ubatuba e Caraguatatuba, No final do dia, também ocorrem pancadas de chuva contra voadas. Hoje, em São José dos Campos, o céu ficou parcialmente encoberto e fez 30 graus. Amanhã, a condição típica de verão continua, com sol, calor e pancadas de chuva à tarde. Máxima de 29 graus. Em Aparecida, a quarta-feira vai ter sol com aumento gradativo da nebulosidade. Há a previsão de pancadas de chuva contra voadas e descargas elétricas no final do dia. 30 graus na capital da fé. Em Ilha Bela, muitas nuvens e chuvas típicas de verão. Mínima de 23 e máxima de 32 graus amanhã. Amanhã, completam oito meses do acidente na rodovia Mogi Bertioga envolvendo o ônibus que transportava estudantes universitários de São Sebastião. Segundo a Polícia Civil, o gerente e a proprietária da empresa União do Litoral foram indiciados por homicídio culposo e lesão corporal. O inquérito policial concluiu que há indícios de suposta negligência na manutenção do veículo. Segundo o Ministério Público, os dois indiciados ainda não foram comunicados oficialmente. Mas, por meio de nota, o advogado da empresa se manifestou dizendo que o indiciamento proposto pelo delegado de polícia não significa condenação. Ele alega que a empresa juntou documentos que comprovam que a manutenção dos freios do ônibus estava em dia. Para o advogado, o acidente foi uma fatalidade. A empresa assinou um TAC, um Termo de Ajustamento de Conduta, junto à Defensoria Pública. Até agora, somente cinco famílias fizeram acordo. O acidente aconteceu no dia 8 de junho do ano passado. Na ocasião, um comboio de quatro ônibus fretados pela Prefeitura estava no trecho de Serra da Rodovia, que liga Mogi das Cruzes, a Bertioga. O motorista de um dos coletivos teria perdido o controle do veículo, que tombou na pista, bateu nas rochas e caiu em uma valeta na altura do quilômetro 84. Dezessete estudantes de São Sebastião e o motorista morreram. E será enterrado amanhã, às oito horas da manhã, o corpo do funcionário da Tenares Confab de Pindamonhangaba morto em um acidente de trabalho. Ele foi prensado por tubos no setor de revestimento externo e não resistiu. As causas do acidente estão sendo investigadas. Sérgio Roberto de Jesus tinha 41 anos e a 16 trabalhava na Tenares Cout em Pindamonhangaba. Segundo um funcionário, o tubo que atingiu Sérgio pesa em média 5 toneladas e mede 12 metros de comprimento. Ele chegou a ser socorrido por enfermeiros, mas não resistiu. Ele deixa a mulher e duas filhas. Um sentimento de dor, a perca de um companheiro, uma pessoa maravilhosa. Mas, infelizmente, a vida do nosso amigo foi ceifada. Líder de manutenção mecânica na Tenares Coaching há 19 anos, Sebastião esteve no velório do amigo, na tarde desta terça-feira. Ele sofreu o mesmo acidente que Sérgio. Por sorte, ele sobreviveu, mas ficou com sequências. Eu tive que fazer uma cirurgia depois para alinhar. Meu olho não tem movimento, o olho direito. E ficou a marca também aqui no pescoço, que foi da trecostomia, na época em que foi feita. O presidente do sindicato da categoria disse que as investigações já iniciaram. Vamos acompanhar, junto com a segurança do trabalho, com a CIPA, com a empresa, com a polícia científica, com a delegacia regional do trabalho, todo e qualquer processo de investigatório para que a gente determine, a gente consiga captar e mostrar o verdadeiro ocorrido do acidente. Gilson é funcionário da Tenares há 10 anos e conhecia Sérgio. Ele fala que o amigo cumpria as exigências de segurança durante o trabalho. Nós todos ali dentro da empresa, nós temos que seguir as regras que a empresa nos impõe, né? Ele não fazia nada contrário daquilo que não era pregado. Então, ele sempre usou corretamente os EPIs, tudo que era falado para ser feito, ele fazia. Em nota, a Tenares Confab disse que as causas e condições da morte do funcionário estão sendo investigadas e que tomará as medidas cabíveis. A empresa informou também que presta auxílio aos familiares da vítima. A seguir, cinco pessoas são atacadas por abelhas no centro de Itaubaté, entre elas, quatro crianças. O colégio onde elas estudam suspendeu as aulas hoje. E você vai ver também o drama de pacientes com diabetes em Campos do Jordão, que há quatro meses não conseguem controlar a doença por falta de fitas reagentes na rede pública. A gente volta já já, agora são 7 horas e 1 minuto.